E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então, bom, eu sou o Muma, e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2016, continuando aí o MyClub. E bom, gente, antes de mais nada nesse vídeo, eu queria fazer aí, é, é, agradecer a Konami por essa homenagem que eles fizeram, vocês vão ver agora aí, ó, nos técnicos novos que eles trouxeram aí pra essa temporada, eu vou mostrar pra vocês, tô vendo os jogadores aí, ó, Spilma, Spilma, Valene, Kelsen, Yogan, Giorno, Ruilen, Otwalt, Seumili, se você conhece algum desses nomes que tá passando aí, realmente é porque você já jogou bastante pro Evolution Soccer, até mesmo o In-Eleven, e, e, e usou, né, jogou com a Master League com o time original, esses são os jogadores originais da Master League, só que eles foram transformados em treinadores para serem utilizados no MyClub. Bom, gente, o legal vocês verem aí, o primeiro técnico que eu quero mostrar pra vocês é o Spilma, olha só a tática dele, é uma tática fluida, ou seja, varia, tem várias opções, e você vê que ele joga com dois, com cinco atacantes, né, na verdade é uma, é uma tática falsa, né, porque vocês tão vendo que essa tática é fluida, ou seja, você tá com assim a bola, a, a formação ela vai mudando durante o jogo, então na verdade esses pontas são, na verdade, laterais, né, e você vê também essa tática do Valina aí, também é uma tática interessante, três zagueiros com um volante, um meia, dois alas e dois pontas, você tinha quatro jogadores pelos lados, são táticas interessantes pra se vocês tiverem algum interesse aí, irem atrás aí desses jogadores, desses treinadores, eu fui atrás desses dois, pra depois eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um teste com eles, e vocês tão vendo aí que são jogadores que estão disponíveis agora no novo empresário especial, que envolve somente jogadores que vão, que irão disputar a UEFA Euro 2016, vamos aí para o primeiro sorteio, né, que são sempre jogadores acima de 80, vamos ver quem que a gente vai tirar aí nessa primeira, nessa primeira rodada aí, a gente tirou, Tiroi Moble, jogador aí do, do Torino da Itália, foi, foi, ganhou grande destaque, não foi artilheiro da Itália, depois foi Borussia, não foi muito bem, foi para Sevilla, também não se acertou muito, e aí nós tiramos ele agora, e aí vou também tirar uma vez, é um jogador daqueles que é só acima de 75, de cara de força geral, e a gente tirou um jogador interessante, ó, você vê que tá no carrinho, vamos ver quem que é, eu não sei, de cabeça, é Aspliqueta, ó, são lateral esquerdo, com isso nosso time tem ótimos laterais, tanto esquerdo quanto direitos, lembra, lembra que no começo nosso problema era lateral direita, a gente conseguiu resolver isso daí, e aí estão vendo essa situação, né, a gente começou a terceira divisão, com esse primeiro jogo, aquela primeira vitória, eu resolvi começar a testar o time, aí você vai, ó, com o Luiz Pima, jogou o Kumano Neuer, Thiago Silva também, de Pianic, Verratti, que tá no meio, aí se vem Ricardo Rodrigues e Carvajal, porque nós jogamos de ponta, mas na verdade são laterais, a função que mais atua são laterais, Neymar, Messi, Morata, esse foi o time que eu tentei, falei, eu vou usar esse teste da terceira divisão, pra tentar fazer o Spima funcionar, vou tentar desenvolver e tudo mais, eu falei, porque eu quero, eu gosto muito de jogadores da Master League, eu achei muito interessante essa tática, e eu falei, bom, vou tentar fazer, vou tentar ver se eu consigo fazer ela funcionar, então eu vou jogar todos os jogos da terceira divisão, não importa se a gente suba ou se a gente caia, e aí, o que que aconteceu, gente, vocês vão ver daqui a pouco aí, que enquanto tá carregando aí, tudo mais, vocês vão ver, ó, só, que depois de alguns jogos nós chegamos a essa posição na tabela, e a grande verdade, gente, é que na verdade não deu muito certo, a gente foi rebaixado pra quarta divisão, e aí você vê o time agora que não vão jogar, né, que é Manoel, aí voltei pro time original, começando da quarta divisão, com Manoel Neu, Evander, viu, Thiago Silva, Nau, Digo Ricardo Rodrigues, Devo, Delphi, Neymar, Messi, Willi, no ataque, Wilfred Boni, esse foi o nosso time pra jogar aí, o primeiro jogo do dia de verdade, contra a equipe do Flamengo, a gente tá na quarta divisão, a gente caiu, e, bom, não deu certo, infelizmente, nem o Espinho, mas nem o outro lá que foi Valene, então eu acabei voltando pra nossa tática com o original, e aí vem o nosso adversário, com paz no fundo, Bia Beni tentou bater, defendeu ali no susto, e tirou depois da zaga, a bela defesa do Manoel Neu, a gente vai tentando responder no contra-ataque com o Willião, ele vem puxando, ele é rápido, Douglas Costas acompanha ele, o Willi ainda corre com ela, protege, segura, jogou no Vanderbilt, linda bola, fez o cruzamento, Neymar tentou, furou, o Messi agora sim, gol do gol do UFC, é de Lionel Messi, ele faz o primeiro gol, você vê ali, que primeiro Neymar tentou um vôlei, não deu muito certo, aí a bola ficou pucando na área, ela subiu, e o Messi na toucheta, naquela virada rápida ali, conseguiu fazer o primeiro gol, 1 a 0 para o Mundo UFC, bela atuação até agora do time, a gente já pula pro final do primeiro tempo, nosso adversário manda a bola pra frente, a bola vai ser brigada ali, Tiago Silva ganhou, Messi ajeitou de cabeça, William, Boni, rolou linda bola por Neymar, se esticou e está lá, gol do UFC, é de Neymar Jr., no passe de Wilfred Boni, é o primeiro jogo do Boni no time, né, porque ele na verdade é reserva do Burata, que é reserva do Ibra, que quase nunca sai, então, está tendo essa oportunidade, está aproveitando bastante, e aí o Juizão aproveitou para encerrar a primeira etapa final do primeiro tempo, esse segundo gol pode ter sido uma adaga no nosso adversário, 2 a 0 para o Mundo UFC, um jogo muito truncado, com pouquíssimas oportunidades, e nós conseguimos, ainda assim, duas finalizações e nas duas fazer dois gols, você viu lá no começo do jogo, o primeiro chute do nosso adversário, aqui no contra-ataque, resultou no nosso primeiro gol, você vê um jogo muito truncado, com pouquíssimas oportunidades, então o placar de 2 a 0 é muito bom para a gente, e aí a gente vem para o segundo tempo, vamos lá, Vanderbilt, Douglas Costa sempre voltando a marcação, escapou o Vanderbilt, tomou uma pancada, e aí, aí o Juizão marcou falta, falta a batida rápida com o Vanderbilt, Wilfred Boni está com ela, tentou escapar, tudo dentro da área, opa, Juizão, não quis marcar o penal, o Willian tentou bater, e o Manuel o goleiro do nosso adversário pegou, mas eu achei que foi o pênalti ali no Wilfred Boni, mas paciência, o Juizão não quis marcar, e a gente vem saindo para o jogo ainda, com o Neymar, ele vem puxando, passou o Ricardo Rodrigues, se quiser jogar, não jogou, Messi, agora sim, e chicou boa bola para o lateral suíço, dominou o Ricardo Rodrigues, dentro da área já fez o cruzamento, Boni, na verdade foi o William, de cabeça, pensei que fosse o Boni, porque a cabeleira é igual, e o lance parecia muito de centroavante, bela atuação do William, chegou bem aí na cabeçada, e aí você viu que o Vanderbilt saiu para entrar do Smith lateral, por isso que eu mostrei aquele lance ali, porque não foi mostrado a substituição, e aí vem o nosso adversário, Pichek, tocou no meio, Biabiani, escapou o devolve, fez o passe para o Neymar, e está lá, e o gol do nosso adversário é de Neymar Júnior, o gol do, aí deles, eles fazem o primeiro gol, colocam o jogo aí numa situação de drama, ressurge na partida, o jogo, como eu falei, está muito truncado, com pouquíssimas oportunidades, e a gente devia ter aproveitado as chances que nós tivemos, a gente não aproveitou, agora nosso adversário fez o gol, e está 2x1, muito drama pela frente, o nosso treinador resolveu tirar o Ricardo Rodrigues e colocar o Shaquille de lateral, e olha que a tática não é mais aquela do Spie, mas que é o 2x3-5, é o 4x5-1 normal, vai jogar de lateral mesmo o Shaquille, e aí a gente vem para o ataque com o William, está com ela, também na marcação, o William tentou escapar, tentou bater ele de perna esquerda, chutou mal, acabou indo sem direção, acabou indo para fora, você vê ali mais um passe do Messi, o William aparecendo bem no jogo de hoje, está jogando bem o William, só cortou, trouxe ali para a perna esquerda, mas acabou perdendo um pouco o equilíbrio, jogando para fora, e aí o jogo já vai se caminhando para o final, nosso adversário ganhou a bola ali, mas Thiago Silva recuperou, aliás ele estava no seu, o que ele estava fazendo no ataque, nosso adversário vai tentar crescer no jogo ainda, tentar mostrar oportunidade, não precisa marcar, Xabi Alonso, Neymar, veio buscar, Messi conseguiu travar, e aí o Gilson aproveitou para encerrar a parada final do jogo, jogo difícil, aliás como já era de esperar, o nosso adversário jogou muito bem, e a gente conseguiu graças aos gols que nós fizemos no primeiro tempo, mais precisamente graças ao gol que nós fizemos no finalzinho da partida, a gente assegurou essa primeira vitória aí na quarta divisão, 2x1 foi o placar, jogo difícil, mas a gente já sabe que não tem jogo fácil, então foi muito importante computar aí esses três pontos, já que ele jogou de lateral, não foi tão bem assim não, né, pelas notas dos avaliadores ali no jogo. Vamos para o segundo jogo então, vamos de Mário Alonso, Cavarral, Thiago Silva, Otamém, Dias, Peliqueta, Mede Campo, Keita, Verratti, Neymar, Messi e William, e volta ao ataque agora, Álvaro Morata descansou no último jogo para jogar o Boni, vamos para o segundo jogo do dia contra o nosso adversário, é que o Jesus informe da Universidade Católica do Chile, e a gente vem para cima, Verratti, boa bola no fundo para o William, recebeu sozinho na ponta, Maxson na marcação, rolou para trás, Verratti, vai bater, dominou, bateu, travou a zaga, Morata deixou passar, Neymar dominou, bateu, e está lá, gol do BUM FC, é de Neymar Júnior, e de quem mais poderia ser, é o talvez depois do Ebro, o jogador que mais faz gol no nosso time, linda jogada ofensiva, o Morata furou, o Neymar conseguiu antecipar ali o zagueirão, e finalizou, fez um lindo gol, bela finalização do menino Neymar, você vai ver no replay aí, olha só, o William rolou para o Verratti, o Verratti teve a oportunidade de fazer o seu gol, acabou chutando, o zagueirão não travou, olha só aí, serve no rebote, ó, Neymar, dominou, tirou do zagueirão, deu só aquela colocada, sem chance de defesa para o goleirão, 1x0 para o UFC, Neymar Júnior está lá, 7 minutos de jogo apenas, importante sair vencendo logo no comecinho do jogo, a gente precisa continuar nessa mesma pegada aí, e aí vem o nosso adversário, a bola não foi com o Edson Cavani, tocou, Keita tentou desarme e foi desarmado, Agostinho, pode tocar no meio, linda a bola, Kevin De Bruyne dominou, está na cara do gol, e ele perdeu, perdeu o gol, Kevin De Bruyne, veja no replay, só já recebeu cara a cara, não sei se, ah, o Thiago Silva atrapalhou ali, ele chutou a perna do Thiago Silva, a bola acabou indo para fora, para a nossa sorte, e a gente vai tentar responder aí, com o William, Messi, Neymar, defendeu o goleirão, espetacular, o goleiro do nosso adversário, veja no replay, Neymar bateu, o goleirão foi buscar lá atrás, salvou o segundo gol certo, e a gente recupera a bola aí, vamos tentar um contra-ataque ainda no final da primeira etapa, na tabelinha, Messi botou o Carvajal para correr, recebeu o lateral espanhol, botou mais na frente, ainda Carvajal, está no fundo, faz o cruzamento, Neymar, tentou ali mais uma vez o voleio, ele já tinha tentado no primeiro jogo, tentou mais uma vez, e ela acabou indo para fora, bela finalização do Neymar, mas infelizmente ela não entrou, tiro de meta aí para o nosso adversário, o jogo já vai se caminhando para o final do primeiro tempo, ele sai jogando ali, o João deu só um minuto de acréscimo, ou seja, o primeiro tempo vai acabar, essa é a bem da verdade, nosso adversário troca a pasta ali atrás, tenta progredir com alguma coisa, mas o João deve encerrar, é isso aí, final do primeiro tempo, placar parcial de 1 a 0 para o Mundo do UFC, gol do Neymar, e mais uma vez, uma partida difícil, Kevin De Bruyne, que você está vendo aí, perdeu um gol incrível, e é gente, não está fácil não, não tem jogo fácil, como eu falei para vocês, todo jogo é um pouquinho de drama, mas o nosso time está conseguindo se sair muito bem, frente a esses desafios incríveis que a gente está tendo nesse vídeo de hoje, vamos então para o segundo tempo dessa partida letrizante aí, e a gente começa numa boa troca de passes, Asplicoita fazendo a sua estranha inclusive, começa, tocou, Morata dominou, a gente rolou para o Willian, está na cara do gol, e está lá, gol do UFC, é o segundo gol de Lâmpago, e agora é de Willian, vai no seu primeiro gol com a cabeça do UFC, um jogador muito voluntarioso no jogo, aparece demais, tanto no ataque quanto na defesa, e foi aí retribuído com um lindo passe do Morata, e finalizando, botando lá dentro, 2x0 agora para o UFC, o jogo fica um pouco mais tranquilo, essa partida aqui não está fácil aí, e aí a gente vem para o ataque de novo, passe no fundo, lateral não alcançou, Neymar está com ela, Jung na marcação, Neymar tocou no meio para o Messi, linda ajeitada, bateu, e aí o Zoe, o goleiro do nosso adversário e do PSV, fica com a bola, e o nosso adversário vai tentar sair jogando, com o Yang, vamos ver, Jung tentou fazer o passe, Neymar roubou, é o chance agora nossa, Neymar, está com ela, está na ponta, procura alguém, escapou, tocou para o Morata, tentou bater, travou a zaga, e aí ali viu o nosso adversário, mas não foi suficiente, que ele está com ela, pode jogar no lateral, fez o passe, linda bola para o Morata, tem o Messi no meio, e o Morata quis bater, tinha o Messi livre, era só tocar no meio, que o argentino ia matar a partida, mas aí foi querer ser fominha, não culpo, porque centroavante sempre é fominha, mas perdemos uma linda oportunidade, e aí o Morata de novo, recebeu a linda bola do Neymar, ele bateu, e ela foi para fora, lindo, passa de três dedos do Neymar, veja aí no replay, dominou o Morata, soltou o pé, e ela foi para fora, tiro de merda para o nosso adversário, e aí o jogo já vai se caminhando para o final, a bola é disputada ali, lá vem o nosso adversário, o passe no fundo para o Cavana, era perigoso, o Thiago Silva antecipou e jogou para fora, e aí o juiz não aproveitou também para encerrar a parada, final do jogo, você vê os dois laterais aí, não, o Nadej Otamendi, o Aspelicueta, o lateral no zagueiro, 2 a 0 para o UFC, o time jogou muito bem, esse jogo era uma partida extremamente difícil, nosso adversário, esse único jogo que ele deu para fora, podia ter mudado completamente a história do jogo, se tivesse entrado, que foi aquela bola do De Bruyne, né, então a gente deu sorte, e depois tivemos competência para fazer o segundo gol logo no início do segundo tempo, e matar aí essa partida que foi extremamente difícil, vitória de 2 a 0, e aí você vê, ó, nós estamos na quarta divisão, como eu falei para vocês, a gente precisa recuperar aí e voltar de novo para a terceira divisão, eu insisti até onde deu com o Espimas e com o Valen, nenhum dos dois convenceu, então tive que, infelizmente, trocar, voltar com o nosso antigo técnico, o Asen Wenger, mas eu fiquei muito feliz com a homenagem que a Konami fez, parabéns aí de novo, falo para a Konami pela homenagem aos antigos jogadores da Master League, que estão desde a primeira Master League, lá atrás, sei lá quando, no Eleven, sei lá quando, sei lá, 3, 4, não sei, faz muito tempo, eu acompanho isso também, é desde aquela época, desde o Playstation 1, e eu lembro a mente dessa, desse jogador, e foi muito legal essa homenagem da Konami, parabéns. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever, se você é novo, e de compartilhar também. Pessoal, muito obrigado por tudo, um abraço e até mais, tchau, tchau!